Prazer galera, eu sou o Davi Araújo, tenho 23 anos, sou estudante de engenharia da computação e eu entrei em uma agora cara de ser atleta de fisiculturismo, então a gente está começando essa jornada aí, já tem mais ou menos um ano e quatro meses que eu estou nessa pegada e a intenção agora é subir no campeonato em julho, vai acontecer aqui no Tijuca Tênis Clube e eu estou na fase agora de transição, saindo do meu off, entrando no pré-contes e a intenção cara é subir em julho na melhor condição possível e apresentar o melhor shape da minha vida. Seja bem-vindo ao canal do Minimin, hoje eu estou do lado do Davi que é estreante na categoria body shape ou frango de padaria. É uma categoria que a gente não preza tanto pelo volume muscular, parada muito grande e tal, veia, corte pra caramba, é uma categoria que a gente preza mais pela harmonia, estética do shape, a simetria ali, entendeu? Um pouquinho de condicionamento e o mais importante, o desfile, a confiança no palco e é o conjunto de tudo, sabe? Então se você gostou dessa ideia e quer ver mais vídeos como esse, larga o like, se inscreve aqui no canal, ativando o sininho, as mídias sociais dele e minhas estão aparecendo aqui na tela, obrigado Elia Ponte, vamos nessa! Pão fruto doce de leite, padrão, tem erro, é treino de leite, cafeína, taurina. Então eu nunca alonguei na minha vida, nunca gostei de alongar, sou todo encurtado, me lesionei, aí o treinador perguntou, tá alongando? Falei, não, tô meio esforro, hoje em dia eu faço manguito até aguentar mais. Como é que eu me engano? Eu me engano, tô meio esforço, tô muito, pra cima, guardar. É engraçado errar uma porrada de movimento, tá ligado? Se você vem e tá pra cara, tá pra fora, tá pra dentro. E agora só aumentou a carga, né? Porque o nosso primeiro foi mais leve. Agora... Uuuuuh! Boa, mano! O que você fala de puxar a grita aqui na pintura? Não dá não, mano. Ele ganha mais ou menos o mesmo número de repetições, mas, independente da carga, quando chegar no final, a gente consegue extrair o máximo de desempenho pra carga mais alta. É, isso é menos pior, por enquanto, mas tá errado, porque tá com a carga que dá pra fazer, moço fazendo errado, e quando o homem não tá, eu vou fazer mais errado ainda e não é nóis. Eu vou fazer mais um abraço porque é uma parte perdeu daいくras, precisa, sim, por sich e também é a parte diferente. Eu vou fazer mais uma vez que vai seed aqui em my schedule� com 18FL sur as unhas, e então eu vou fazer mais, coisa com 15 céus e f qued участ. Tudo bem vai entrepreneurs som a comida ser passada com 18FL ton止. O tempo já tem uma escritora por exemplo, aqui me envolveu a linha do parceiro no sábio daquele bar até então, agora eu vou fazer mais 3D organizémento. nas páginasimes e дudo e aqui ficou tendo muito mais sem допutado! Se inscreva no canal. 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 E agora vai vir o que? O cardio que você estava falando? O pior parte. 30 minutinhos de cardio. Segundo do dia. Bonzão, né? Boa sorte pra você no seu cardio. Eu vou estar filmando ali. Torcendo por você. Que já já ele está entrando em competição lá. E é isso, mano. E nos resta acreditar aqui e colar com os brother. Então, se você quer mais vídeos como esse, like o seu like, se inscreve. Tamo junto aqui no canal do Minimin.